oi 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 eu não sei se esse saco aqui não dá pra fazer tira pra correr fundo depois né saco grosso ó tu bota a tampinha no teu esse aqui não é oi 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 vou botar essa parada na ponta aqui pra ver se abre só esse ali que tá completo aqui parta tudo parta até uns pedaços é ué onde enche o saco sempre dá uns pezão que deus oi é verdade derramando um pouquinho não vai usar aquela parada lá na ponta isso aqui tem rabinha isso aqui tem rabinha beleza Vamos embora Esse aqui não tem a tampinha galera, aí se enche demais começa a derramar por cima Mas é aí que nós vamos botar Acabou Acabou A arroz sempre tem um pouco mais, porque como tem a tampa a gente pode encher bem Essa também Olha Curo que não cai Isso aqui pesa também É Ah sim Acho que nós vamos trocar Vai cansando Trocar? Olha, tanto faz Que foi? Acho que é lindo Ah Sempre tem né Certo, mas quem olha O jeito que tá ficando aí, acho que tá caindo muito forte Mas é por causa que mistura junto com o fil da grana aí Não é só a dúvida, tem esse fil da grana junto Dá a impressão que tem mais do que tem Faltou um pouco de novo Tchau 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 Chapéu 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 Isso era visto né? Catu e água E a combinação perfeita né? Não, olha Brincando no furinho da mangueira Tudo moiato Os dois Olha aí A criançada faz a festa com qualquer coisa E aí meu amoreco Tacando água nas plantas Tá ficando bonito a horta Olha aí Plantar por aí Qualquer cantinho tem que botar Pior que é E o que que é Não sei Eu esqueci Deve ter gravado Feia coisa né galera Mas é Aquelas Sementinhas velhas Sabe Eu achei que não ia vir Mas veio né Sim Rabanete não é Não Eu acho que é Brócolis Aqui eu sei que é beterraba Aqui eu sei Ali é beterraba Dá pra ver Aí tem uns pés também De beterraba Tá Tá ajeitada a horta aí galera Tá ficando bonita a coisa Tava atirada uns tempos atrás Agora Tá ganhando vida a coisa aí É Hoje mudou o chá Agora onde era o chá Pode preparar e plantar coisa também Vou plantar cenoura Mais cenoura Aqui tem cenoura Tá bonita a cenoura Eu acho né A gente raliou esses dias né Já tinha Sim E o Mário tava naquele dia doente Sopa Né Mas saiu umas sopas caprichadas né Não 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 É Já tá saindo uma salada Umas coisinhas daí galera Aí Inclusive Quando tu vim colher alguma coisa Tu vim mostrar pro pessoal Mareco Fiz um videozinho de colher Tá hoje Por enquanto eu não colhi nada né Mas hoje tu fez uma salada ainda de rabanete Com coisa lá Olha os rabanete aí galera Tá bonitinho ó Tá grandinho Tá grandinho sim Diz que tu tirou os maiores já né Essa aqui já Tem uma aqui que já rachou Arroz vai tirando os maiores Se deixar ela vai rachando Ela racha né Eu acho que nem tá esse aqui assim É um potezinho de tirar né É o tamanho dela Olha ali Ali já rachou um também ó Cresceu demais Eu tiro pros povos Não Se ali dá pra Tira aquela coisa que tá rachada E pica Tem que tomar um monte E tu quer pegar um rachado pra comer Mas claro Não podemos dispersar nada Só as folhas Essas cebolas aí Que tu plantou aí Falhou algum pé né Falhou E tá fraquinho né A muda era meia fraca né O horto tá bonito Tinha que ter botado Que nem tu botou pra lá Pra cá ó Sim Tem que botar mais Um monte de tarefa de coisa Que tu fazia né Agora começa a época de fumo aí A horta vai ficar um pouco largada De novo Não Tem que dar um jeito de caprichar com ela Tirar uns tempinhos Pra vir cuidar né Se bem que ali onde tu botou Tá vindo mato também Igual né É Aí eu não capinei Aqui colocar Ah Tu botou por cima dos matinhos Mas lá onde não tem Eu capinei Ali Ali eu também não capinei Um pouquinho Mas lá Eu não capinei pra ver Se ia matar Mas eu acho que botar mais Ah Alguma quantia Pode ser que mata Mas Algum que ficou pegando luz Ele vem Mas é só arrancar aquela ali Que eu jogo agora Não vem mais daí né Tem que ver Eu queria botar na cebola Nas coisas sim Daí na época do fumo Ele não precisa Não suja tanto né Sim É verdade É verdade Não cuidar uma horta Desse tamanho Na época do fumo Que jeito É mas Se tu continua Se tu manter Organizado Até lá Daí não é difícil cuidar O problema é Se deixa Daí não vence mais né O plantio de cebola Aqui vai dar umas cebolas graúdas Pelos pés Bonito que tem Acho que aí é porque Eu botei mais esterco Pode ser Tem esterco ali Tem que botar Nito acho que vai vir Vai vingar isso aqui Vai Se não morreu Até agora Não morre mais Tem que molhar mesmo Todo dia Tô molhando de manhã Depois O orégano Parece que até já pegou O orégano sim Porque ele Tinha terra né Ah E esse aqui não saiu com terra Saiu com terra Só que esse aqui é mais Mais torrão Deixa aí Belezura Esse tempero que não vinha Não vinha Não vinha Agora Entocerou aí Virou uma toceira De De salsinha aí Cara Claro que é salsinha Errou Salsão Coentro Claro Não é coentro Ou é coentro Já nem sei mais Não O coentro Tem as folhinhas rachadinhas Assim ó Pronto Vamos entrar num debate Agora aí galera É coentro Ou é salsinha Isso aí Ou é salsão Ou é salsão Eu não sei não Ó Cebolinha também Como se criou agora Ah tá Tá ficando boa coisa Moranguinho Bastante Beterraba Alface Tomate Já tem alguns pés também Aqui arroz Plantou tomate Um canteirinho de Moranguinho Tá bom Tá bom Vai tomar Meu Deus Aqui já tem uns pés Começando a produzir Olha aí família Vai dar morango Que Deus O livro Vai Vai O braia e a água Todo dia pegar morango Eles nem gostam É Tá carregando Aqui tu botou Também Aquela botou Família Que nem lá em cima Rapaz Tinha que pegar E trazer E botar Também Mas vim lá Debaixo Com dois sacos É Mas também Depois não precisa limpar E mantendo limpo E até Para os moranguinhos É bom O moranguinho Se cria E fica em cima Da palhada Não fica em contato Direto com o solo Que daí é onde Apodrece Estrada Aí está o O tremoço Branco Os pés Eu vou deixar Se criar Para tirar a semente E a fava Porque caiu Uns pés Da fava Aqui É As crianças Não foi o braia Que estava Tem bem cara Dele Andou em cima Aqui Eu acho É Coisinha Sério Deixar Ele arranca Todas as cortes Do morango Garra Mas é isso aí Né família Moer as verduras Que a chuva Não sei se vem Né amor Acho que não vem Tão cedo É verdade Tá marcando Vamos ver O que vai dar Daqui uns dias Toca já Para comer Esses alfaces Deixa se criar Os coitados Mas tem um monte Tem um monte Rosa não pode Deixar as coisinhas Se criar Galera Está desse tamanho Já vem aqui Claro Sim que é melhor Tomate Tem que plantar mais Também Né amor Plantar perto Eu acabei Daqueles pequenininhos Cerejas Sabe Aham Porque para comprar Mudinha não dá Três reais cada um Que jeito Ah não vale a pena Bem né Tem que Eu só comprei Aqueles dois mil Porque um é Daqueles compridinhos Que eu tinha Aquela vez Sabe Ah Aquele é o Ah esqueci o nome Ele não é o redondão Aquele é mais compridinho Então está Encostado a circo Tá bom A gente sabe Futuramente Arrumar um Sistema de irrigação Né amor É Fiquei assim Cansa É Pior é que Começa a faltar chuva Do jeito que está fazendo Está marcando Se quiser ter verdura Obrigada Moiada aí né E se começar a faltar água Também daí Daí não tem verdura É Família Tem tudo isso Estão falando que a seca É para vir mais para frente ainda Agora já está Escaceou a chuva aí Então Se chega a dar seca Meio fartar água Farta para a gente Farta para os bichos Farta para as plantas É Aquela vez Tanta chuva Que estava dando aí Estava sobrando água Para tudo que é lá né amor Aquela vez que faltou água A gente teve que pegar água até do açude Né Aham Para tomar Não para tomar Para Do açude a gente pegou água Pegou umas vezes Para dar para os bichos Ah sim Mas a Tivemos que buscar água De tonel Mas esse pocinho aí Dava um pouquinho de água Para nós tomar né Tomar Tomar um banho E tinha que pôr Roupa Lavar Só lá De vez em quando Pilhas e pilhas De roupa Para lavar Vai ter que ir lá Para beber do sangão Lá Lavar a roupa Eu não Se dar as pedras Que nem se fazia de primeiro Mas Mulherada fazia tudo assim De primeiro A avó se criou Lavando roupa aí Na 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 sangue Em cima das pedras A gente não está naquele tempo Aquele tempo Mudou Graças a Deus É É É É Mas vai saber Tomara que não né Galera Mas família É isso aí Encerrando O que Tem uma Asgudinha Mas aqui É de um tronquinho É um tronco Que brotou Ah é da couve É de couve Que arrancou É verdade É verdade Valeu família Se for o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Do vídeozinho aí Se gostaram Já sabe né Ajuda a gente aí Deixa aquele likezinho Para fortalecer Se inscreve Se não for inscrito também Clica no botãozinho Inscrever Se tem aqui embaixo Vai fazer a parte da família Rancho Fundo você também Deixa o hype aí No vídeo galera Bora hypear O raio do hyper aí Isso ajuda a gente também Né meu moleco Isso aí Quer mais Compartilha Fica na flechinha torta Olha lá E manda para geral Compartilha com o mundo aí Valeu pessoal É isso aí Obrigado pela companhia Um abraço Para a família Freitas E até o próximo vídeo Se acompanhou o vídeo Até aqui Se acompanhou o vídeo Até aqui Deixa aí nos comentários Galera Adubo na roça Para a gente saber Se vocês acompanharam o vídeo Com a gente até aqui Valeu família Até a próxima A gente tem que começar A combinar essas coisas Moleco É né Deixa eu ficar passando vergonha Não É para ver se vem Alguma coisa na mente Vem cá cara Dá tchau aí Pessoal Dá tchau Mais já Tchau Tchau galera Diz para deixar o like Deixa o like Deixa o like aí É isso aí Tchau gente Tchau 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 Tchau